Olá pessoal do canal Orações e Afirmações Positivas, tudo bem com vocês? Ah, eu vou ótimo, obrigado por perguntar, sempre interagindo comigo aqui no canal, não é? Pessoal, é o seguinte, hoje vamos tirar uma dúvida de um seguidor aqui inscrito no canal que mandou uma mensagem para saber a diferença de um tema aí que muita gente pergunta mas muita gente não sabe responder, apenas faz no seu dia a dia e é a diferença entre obrigado e gratidão, dá diferença você falar um ou falar outro? Vamos ver aqui qual que é a dúvida dele. E aí irmão do canal Orações e Afirmações Positivas, tudo bem? Tudo ótimo, me chamo Thalisson, tenho 26 anos, sou de São Paulo, gostaria que você explicasse porque as pessoas hoje estão nessa modinha de falar gratidão ao invés de falar obrigado. Obrigado, sou novo nisso, se você puder me explicar, eu agradeço. Bom Thalisson, de fato, essa é uma moda relativamente nova, sim, não é? Sempre existiu pessoas que falavam gratidão ao invés de obrigado, não é? Mas desse jeito que está hoje, que muita gente até se fala obrigado, é rechaçada pelos colegas, ai fala gratidão, coloca gratidão, principalmente quem mexe com parte espiritual, não é? Em algumas religiões também, se você falar obrigado, o povo quase vai te bater, vai te apedrejar ali. Mas isso tem mais ou menos uns 5 anos. Vem ali de práticas do budismo, da yoga, enfim, de coisas mais relacionadas à metafísica, à espiritualidade, ao desenvolvimento humano, enfim, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na etimologia da palavra. O obrigado, ele vem lá do latim obligatus, que é o participio do verbo obligare, que significa ligar ou amarrar. Já a gratidão vem do latim também, de gratia, não é? E significa graça. Então, por isso que as pessoas optam por trocar um pelo outro, porque na visão de quem gosta de falar gratidão, o obrigado está ligado mais à obrigação mesmo. Você faz algo para alguém e aquela pessoa depois fica te devendo um favor, não é? Então, quem fala gratidão, fala no sentido de você estar grato de fato, mas sem amarras, sem gerar obrigações naquela pessoa, tá? Então, levaram nesse sentido, não é? Mas quem usa obrigado já há muito tempo é no sentido de estar agradecido mesmo, não é? Mas aí, essa onda que veio nos últimos cinco até seis anos aí, atrás de trocar o obrigado por gratidão, levou nesse sentido de obrigar quem você ajudou a te retribuir um favor, tá? Mas atenção, gente, vale muito mais você ouvir um obrigado sincero de alguém do que um gratidão, 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 namastê, com hipocrisia, tá bom? Então, até você falar também, fale. Se você sentir mesmo, você se sentir grato, você se sentir agradecido pelo aquele favor que foi feito, seja ele mínimo, as coisinhas do dia a dia, um grande favor, não é? Ou caso você ajude alguém também, já que você gosta de falar gratidão, não vai ficar cobrando auxílio da pessoa, retribuição de favores, né? Porque, lembra, né? É uma via de mão dupla, já que você não é obrigado a nada, a outra pessoa também não é. Por mais que você ache que ela está sendo ingrata com você, muitas vezes pode estar até sendo, não é? Não vá maldizer a pessoa. Olha, o Deus que eu sirvo vai cobrar de você. Deus está vendo tudo que eu já fiz por você e agora eu preciso, você não me ajuda. Uai, o que adianta você falar gratidão no seu dia a dia, meu camarada? Não é? De repente a pessoa pode estar sendo ingrata. Agora, você que tem toda essa consciência maior do que ela pode ter, não deve agir assim. quando se deparar com uma ingratidão. Abençoe aquela pessoa, não é? Se quiser até fazer um roponopono para ela, né? Fulano de tal, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Porque, às vezes, quando a gente se depara com alguma situação de ingratidão, a gente fica com raiva mesmo. Ele vai limpando aquelas memórias daquela situação ali. Pode usar a ferramenta também, gota de orvalho. Eu, fulano, limpo com gotas de orvalho. As memórias compartilhadas com o fulano de tal ou com a fulana de tal. E você fala, gota de orvalho, 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 gota de orvalho. Eu gosto de repetir sempre em três séries de três repetições, né? Então, dá nove vezes aí você falando gota de orvalho. Tá bom? Para não gerar em você algum sentimento de raiva, de ira, que você está achando que aquela pessoa foi ingrata, que ela não sabe retribuir o favor a você e tudo mais. De repente, no momento que você está precisando de ajuda, aquela pessoa não pode te ajudar, né, gente? A pessoa está com outros N problemas, outras N questões ali, tá bom? Ou, muitas vezes, é ingratidão mesmo. Então, se você sentir que é ingratidão, ou ficar muito irado, muito irritado, faz aquele roponopono aí, para não deixar essa energia descontaminar aí, tá certo? Porque aí, de repente, você até fazendo, pode ser que isso se reflita lá na pessoa e ela sinta que ela pode te ajudar. Então, ao invés de maldizer alguém, espraguejar, ficar com raiva, faz um roponopono aí. De repente, isso se reflete lá e a pessoa vai, nossa, o fulano já me ajudou tanto, eu vou retribuir isso agora, tá bom? Mas porque ela vai sentir grata a você e vai te ajudar naquele momento. Mas, como eu disse, é melhor você falar um obrigado sincero do que ficar só ingratidão, ingratidão. E quando se depara numa situação dessa, a gratidão foi para o brejo, né? Que você quer que a outra pessoa seja obrigada a te ajudar. Mas não confundam isso de não gerar obrigação com, de fato, a ingratidão, gente. Se alguém te ajudou muito e a pessoa lá na frente, ela precisa de um favor seu e você pode ajudar, ajude, vai ser um momento ali, seja grato por você poder retribuir aquele favor que foi feito a você. Agora, se você não puder também, e você fala, olha, no momento eu não posso, eu explico os motivos e tudo mais. Não vai dar uma de Joãozinho sem braço e sem grato ou ignorar a pessoa, dar um vácuo na pessoa, nem responder uma mensagem, algo assim, tá bom? Então tenha a gratidão muito mais como sentimento, que é o que de fato a palavra significa, não é? Você ter o sentimento de ser grato, de ser agradecido, do que ficar somente no discurso, algo da boca para fora. Pensa nisso, tá bom? Então um beijo grande a todos, gratidão, namastê, tchau, tchau.